Prato da Casa Bem-vindos ao Prato da Casa, o meu nome é Gorete. Hoje vamos fazer um prato típico com camarão e massa. A gente vai começar por primeiro cozer a massa, porque a massa leva mais um bocadinho de tempo a cozer com o camarão. Então um bocadinho de sal na água. E a água está a ferver, vamos meter a massa já. E a massa leva mais ou menos de 9 a 12 minutos a cozer. Enquanto a massa está a cozer, no entretanto, nós começamos a cozinhar o camarão. Ok, agora na outra panela vamos adicionar um bocadinho de azeite. A quantidade é só para cobrir o fim da panela. Depois vamos adicionar a pimenta ralada, em pívida. A quantidade depende se gostem de picante ou não. Depois vamos adicionar manteiga. E depois vamos meter o alho, mas o alho é só amassado. A gente não pica em o alho. Descoscá-lo e amassá-lo só. Descocá-lo. This is annoying. Better. Pronto. So, leva 2 dintinhos de alho. Quando começar a derreter a margarina e o alho estiver um bocadinho cozido, podemos adicionar o camarão. E antes disso, vamos meter para aí 2 colheres de pimenta da casa, pimenta moída. E já podemos meter o camarão. E ainda mete sal no camarão, porque a margarina, a manteiga já tem sal e a massa de pimentão que eu vou adicionar daqui a pouco também tem sal. Só não faz falta sal nisto, só mete sal na massa enquanto está a cozer. A gente cozinha o camarão até ele ficar curado de um lado e depois nós viramos. depois vamos virando o camarão. Esse prato também pode ser servido só com o camarão. Eu gosto de meter um bocadinho de massa às vezes, porque já sempre faz já uma refeição com o camarão. Assim ser só o camarão. Há um prato que se faz rápido e é saboroso. E agora vamos adicionar um bocadinho de cerveja. E agora vamos adicionar um bocadinho de massa de pimentão, que ajuda a dar a cor e paladar este prato, mais ou menos duas colheres de sopa e misturar. E quando a gente for meter massa neste prato, a gente conserva um bocadinho da água da massa que está a cozer e a gente adicionar também para acrescentar o molho. Ok, agora a massa está quase cozida. Vamos adicionar só um bocadinho de água para acrescentar o molho aqui do camarão. E vamos começar a meter a massa a cozer no molho do camarão. Essa receita é por mais ou menos duas pessoas, mas pode ser aumentada. Assim, agora fechamos este. Depois misture-se a massa no molho com o camarão, para a massa apanhar o gosto do molho. Assim. Enquanto a massa coze, vá sempre adicionando um bocadinho de água para aumentar o molho. assim. E está quase. E no fim, a gente vai adicionar um bocadinho de salsa picada. A gente vai adicionar um bocadinho de água. assim. Depois mistura-se. Este prato, tipicamente, pode levar para aí uns 20 minutos. A gente vai começar ao fim. É sabroso. Fácil de fazer. Todos lá em casa gostem. Ok, agora vamos meter no prato o camarão. assim. Já está pronto. Assim. Faz um bocadinho de molho em cima. Assim. Os camarões. E o raminho de salsa. E cá está. Câmarão feita com massa. E essa receta podem encontrar também na minha página no Facebook, Moms Portuguese Kitchen.